Vocês querem ver notícia? Chequem a fonte. Quem é que está me transmitindo essa informação? O nome da pessoa, o que a pessoa faz, o que a pessoa é. Vai ler uma notícia? Qual que é o jornal? Essa notícia saiu na Folha de São Paulo? Saiu no Estado de São Paulo? Saiu no Globo? Saiu no G1? Saiu no UOL? Não saiu? Esses jornaleco? Esses blogs de Araque? É blog não sei o que notícia? Concurso não sei o que? É mix não sei de onde? Vocês acham que isso dá notícia séria para ninguém? Vocês acham que esses canais que me copiam? Se os caras estão me copiando é porque não conseguem criar nada. Vocês acham que isso vai informar ninguém? Ora, nós temos advogados e especialistas aqui no YouTube. Nós temos o caso da Ingrácio Advocacia. Hilário Boque Júnior. Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos. Hoje eu vou gravar um vídeo especialmente direcionado aos meus seguidores e seguidoras. Um vídeo totalmente diferente dos demais vídeos que gravamos aqui no canal. Eu criei esse canal em 2012, conforme vocês podem perceber. Especificamente no dia 9 de abril de 2012. Mas ele começou, na verdade, a crescer mesmo de 2017 para cá. Conforme vocês podem perceber, na descrição do meu canal, ele foi criado com o propósito específico de ajudar pessoas. Notadamente aquelas pessoas mais necessitadas de informações na área do direito previdenciário. Desde os bancos da faculdade, eu percebia que o direito previdenciário, ele deve ser prestado de uma forma humanizada. Tendo em vista as pessoas para quem o direito previdenciário é destinado. Na maioria das vezes, pessoas muito carentes, pessoas muito humildes. E desde a época em que eu ainda era estagiário de direito, recebia muitas pessoas nos escritórios, por onde passei estagiando, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde eu tive a honra de ser estagiário de direito, eu percebia uma carência muito grande das pessoas mais humildes por informação. Então, nos escritórios, onde eu estagiei, eu atendi, às vezes, dezenas de pessoas por dia. E a gente percebia, na maioria das vezes, que a pessoa não buscava necessariamente ingressar com uma ação judicial. Era mais uma dúvida pontual que uma orientação específica para quem é da área do direito já solucionava, já resolvia o problema daquela pessoa. Então, aquela pessoa para o escritório em que eu estagiava, ela não pagaria uma consulta, ela também não iria contratar o escritório para ingressar com uma ação na justiça ou uma ação administrativa, até porque não era o caso, como eu disse, era uma simples dúvida. Você orientava essa pessoa e ela ia embora. Dez minutos depois, entrava uma pessoa com um caso parecido. Eu pensei, por que não criar um canal no YouTube, já que eu atendo tantas pessoas, apenas orientando-as e resolvendo o problema dessas pessoas? Por que não criar um canal no YouTube ou um blog para orientar o maior número de pessoas possíveis? E de graça, sem cobrar nada, eu vou estar ajudando a milhares de pessoas, como é o caso, somente nesse canal nós já passamos de 400 mil inscritos, temos quase meio milhão de inscritos atualmente, e eu tenho outro canal aqui que chama Explicando a Notícia. Lá naquele canal eu vou gravar a história dele. Então, como eu ia dizendo, como era apenas uma entrevista, uma consulta simples, veja, na época eu era estagiário, não era formado em Direito ainda, e já resolvi o problema dessa pessoa. Então, a ideia de criar o canal foi exatamente para isso, para orientar essas pessoas, notadamente, nesse canal específico aqui, Direito Previdenciário. Somente falando um pouco da minha formação, se juntar entre cursos técnico, graduação, a própria graduação em Direito, bacharelado, devidamente aprovado no 22º Exame de Ordem, isso é público, podem consultar, joga no Google, isso é público. Especialização em Direito Previdenciário e Direito de Trabalho, na Verbo Jurídico, a minha especialização, a quem eu aproveito aqui para agradecer, dentre outras formações, eu tenho outras faculdades, tenho outras especializações, cursos técnicos, enfim. Formação acadêmica, eu entendo que a minha formação é bastante sólida. Walter, mas por que você está dizendo isto? Prestem atenção aqui, meu seguidor, minha seguidora. Eu vou clicar aqui em vídeos e vamos acessar o meu último vídeo que eu deixei programado para ser publicado na data de hoje, em que eu gravo este vídeo, dia 3 de 8 de 2020. É um vídeo em que eu falo que caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente, ao segurado. Pois bem, e como sempre, nós tivemos vários comentários abaixo desse vídeo. E uns três comentários especificamente me chamou muito a atenção e isto ensejou a me encorajar, a me motivar a gravação desse vídeo. Aqui está, eu tive vários comentários positivos, mas especificamente da Tânia Lima. A Tânia Lima, ela é uma seguidora do nosso canal, inclusive eu já respondi ela em outras oportunidades. Mas eu fiquei muito triste com o comentário dela, bem como com os comentários que estiveram abaixo do comentário dela, da Neuza Maria Machado e da Eliana Biagione, que também é nossa seguidora. A Eliana, desculpa, a Eliana, uma seguidora assídua aqui no canal. Inclusive ontem, gravo o vídeo hoje, segunda-feira, dia 3 do 8, no domingo eu respondi umas 3, 4 perguntas da Eliana. A Tânia Lima também fez aqui. Eu vou focar nesses aqui. Tem outros, tá? Mas eu vou focar nesses comentários aqui. Não vou me inscrever em seu canal. O doutor nunca responde o que perguntamos. Estarão não, dedinho, nananina não, dizendo que não vai se inscrever em meu canal. Primeiramente, eu comecei com esse negócio de pedir para que se inscrevam em meu canal recentemente. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu sempre entrei aqui, me apresentei, gravei o vídeo, tchau e fui embora. Não fico, eu não sou aqueles que ficam mendigando por like, inscreva no canal, não. Eu não faço isso. Comecei a fazer isso recentemente porque é interessante para a comunidade. Mas a minha ideia aqui, como eu disse, desde a criação desse canal, é ajudar pessoas. A Tânia Lima, desculpe Tânia, desculpe ter que falar isso, não é exposição, até porque você tem a minha consideração. Eu estou pegando o teu caso apenas como exemplo. Eu tenho visto outros comentários nesse sentido. Ontem, eu fiquei a tarde inteira, das 3 da tarde até as 20 horas. Parei para assistir o Fantástico, um programa que eu sou muito fã, e parei para assistir o Fantástico. Mas eu fiquei respondendo. O que acontece é o seguinte, as pessoas não me dão o feedback de que elas responderam a minha resposta. A pessoa pergunta e simplesmente esquece. Quando chega a notificação da minha resposta, porque quando você faz a pergunta, quando eu te respondo, você é notificado, notificada. Aparece aí no seu celular, no computador, basta você abrir que tem a minha resposta. Dê um like na resposta, ou se não, obrigado, ou me xingue de volta para eu saber que você viu a minha resposta. Tudo bem? É isso que acontece. Mas é uma injustiça dizer que eu não respondo as perguntas aqui no canal. A maioria são respondidas. Eu não dou conta. É humanamente impossível responder a todos. Mas a maioria eu respondo. Fiz isso no vídeo de ontem. Vou fazer no vídeo de hoje, daqui a pouco. E agora, falando aqui da Neuza Maria Machado. Mais uma vez, Neuza, não é exposição, apenas usando o seu comentário como exemplo. Ela diz o seguinte. Verdade, concordando aqui com a Tânia Acima. Gosto muito dos conteúdos, dos vídeos, mas o professor nunca responde absolutamente nada que perguntamos. Estranho, muito estranho mesmo. É outra injustiça, Neuza. Se tem um canal aqui que responde as perguntas de vocês, inclusive, ontem eu estava brincando com a minha esposa. Eu respondi, acho que foi uma pessoa que me perguntou sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Aquele lá da Loas, pagou a idoso e pessoas com deficiência. Eu falei, nossa, a minha resposta parece mais um artigo, parece mais um parecer. Daria para publicar lá em meu blog, porque ficou tão grande a resposta. Então, é um em verdade falar isso. E a Eliana, querem só like. É uma em verdade isso aqui. Como eu disse, eu quase não peço like e nem peço para inscrever. Então, Eliana, me desculpe, você está sendo injusta comigo. E a Tânia Lima, aqui abaixo, ela diz o seguinte. Quer like é, além de um vídeo chato, ela chamou meu vídeo aqui de chato, falou que meu vídeo é muito chato. Talvez seja mesmo, talvez o vídeo seja chato mesmo. Não responde perguntas de ninguém. O que eu disse assim, mas já expliquei. Isso é uma falta de respeito. Imagino como advogado, eu não advogo. Ô Tânia, eu não advogo. Quando eu me formei, eu tinha como proposta a docência. Dar aula e escrever artigos. Esse é o meu propósito. Tá bom? Então, o meu propósito é dar aulas. Eu dou aulas em algumas instituições. Dou aula aqui para vocês no YouTube. Não tenho nenhuma pretensão em advogar. Ela continua. Estou fora. Estou cheia de ser enganada. Essa última parte da pergunta dela me chamou a atenção. Pessoal, preste atenção aqui agora. Como eu disse para vocês, esse canal foi criado em 2012. De lá para cá, várias pessoas, conforme vocês podem perceber com facilidade, copiam a forma em que eu apresento as explicações aqui no YouTube. Ninguém fazia isso. Apresentar a tela do computador mostrando o que eu estou explicando. É que eles não conseguem mostrar a lei seca porque eles não têm capacidade jurídica para fazer isso. Então, eu faço porque eu sei explicar. Eu sou formado para isso. Mas os caras copiam até o jeito de eu grifar. Isso aqui, eu estou fazendo isso aqui agora. Está vendo para vocês? Estou grifando de vermelho aí, um quadradinho vermelho. Logo, eles irão fazer isso. Todo mundo. Agora, enganar, ô Tânia. Ontem, ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz, um rapaz novo, acabou de criar um canal. Ele repercutiu uma notícia de 2016. 2016. Era uma reportagem, salvo engano, ainda no governo Dilma. Dilma Temer, nem lembro. Mas acho que era no governo Dilma. Falando sobre a perícia lá, que o INSS tinha feito uma parceria. Ele repercutiu a notícia como se fosse de agora. O vídeo dele publicado, dia 27 do sete, tinha 1 milhão e 700 mil visualizações. Esse rapaz sequer terminou o segundo grau. Qual que é a competência desse rapaz para falar de direito previdenciário? E vocês assistem. Isto é ser enganada. Isto é ser enganada. Tem uma dezena de outros canais aqui no YouTube, de pessoas que sequer passaram de fronte a uma faculdade de direito falando sobre direito previdenciário. E vocês assistem. Os canais têm milhões de inscritos, milhões de visualizações. É eu que engano vocês. Eu que engano. Quem está sendo enganado, você porque quer. Porque você assiste esses pilantras. Tem uma dona de casa, coitada, nada contra. Ela pode procurar qualquer meio para ela sobreviver. Ela fala de direito previdenciário. Gente, pelo amor de Deus. Os advogados. Os advogados que atuam com direito previdenciário. Ontem eu estava vendo uma live e a professora falou o seguinte. Meu Deus. Quando a gente acha que está acostumando com o direito previdenciário. com alguma portaria, com algum decreto, aparece uma norma nova. Temos que esquecer tudo e começar tudo de novo. Isso para advogados, para pessoas que dormem sonhando com direito previdenciário. Está tendo essa dificuldade. Com todo respeito, você acha que o moleque que sequer terminou o segundo grau. E uma dona de casa, uma dona de casa vai saber dominar o direito previdenciário. Para dar explicação, orientação para outra pessoa. E aí vocês acham que eu que estou enganando? Faça-me um favor, Tânia Lima. Respeite a minha história. Respeite a minha história. Eu exijo respeito. Vocês querem ver notícia? Chequem a fonte. Quem é que está me transmitindo essa informação? O nome da pessoa? O que a pessoa faz? O que a pessoa é? Vai ler uma notícia? Qual que é o jornal? Essa notícia saiu na Folha de São Paulo? Saiu no Estado de São Paulo? Saiu no Globo? Saiu no G1? Saiu no UOL? Não saiu? Esses jornaleco? Esses blogs de Araque? É blog não sei o que notícia? Concurso não sei o que? É mix não sei da onde? Vocês acham que isso dá notícia séria para ninguém? Vocês acham que esses canais que me copiam? Se os caras estão me copiando é porque não conseguem criar nada. Vocês acham que isso vai informar ninguém? Ora, nós temos advogados e especialistas aqui no YouTube. Nós temos o caso da Ingrácio Advocacia, Hilário Boque Júnior, temos a doutora Lília Delfino, temos o doutor Flávio Vieira. A BL Advogados são especialistas do mais alto gabarito, são especialistas em direitos previdenciários. Essas pessoas trabalham todos os dias com diversos tipos de ações. É essas pessoas que vocês devem assistir. Assistam lá o canal do doutor Flávio, especialista em direitos previdenciários. Doutora Lília, Lília Delfino, fiquei nervoso aqui agora. Hilário Boque Júnior, advocacia Boque Advogados Associados. O cara, todos os dias ele está em um programa de televisão explicando isso daí. Lá na ABL do Murilo Aite, Ingrácio Advocacia, especialista, basta consultar o diário da Justiça Eletrônica para vocês verem o nome desses profissionais sendo publicado todos os dias. E aí vocês assistem, moleques que criam canais, donas de casa que criam canais para falar de direito previdenciário e eu que estou enganando, faça-me um favor, desculpe aqui o desabafo. Um forte abraço para vocês. Obrigado.